Mano... Ah, tem um carro... É, o meu... O meu... É... Ganhar assim é fácil... Não, é... Eu ganhei nada... Oh, na moral... Vai ficar mandando um centavo mesmo, velho... É bom... Não, não, não... Eu mandei naquela hora só... Qual que é melhor? O Ald? Acho que é o Ald... E do mais alto... Boom... É o mesmo nível... Level 6... Boom... Pô, a arena já tá fechando já... Já? Já, 45 pilotos... Você pegou... Ô Lloyd, sabe o que você faz? Você pega os dois... 44 agora... É verdade... 44 o quê? 44 pilotos de... 45... Eu tenho 45... 44... Ah, o gasolini, mano... O gasolini me desafiou... Aí ferrou, mano... Como é que acaba essa gasolina no meio do caminho aí... Salve, Joaninha aí... Joaninha... Salve... Eu não sei quem é, mas salve aí... É o... Poranga... Salve o Poranga... É o rio Poranga... Salve... Salve o Piranga... Piranga... Piranha... Piranha... Vai... Piranga... 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 Meu Deus do céu, velho... Eu tô muito rápido, velho... É isso... Piranga... O que é isto? Tá do sério... Chora... Chora não... Chora não... Vai dar pra mim... Você sabe qual... Esse é maluco que o que é isso... Tá maluco... É o que eu tinha na conta. Dá pra comprar uma coisa. Não, não era o que tinha na conta, não. Não, você não é. É. 2,60. Tá, porra. Alguém morreu. Morrendo aí, tá morrendo, tá morrendo. Ajuda! Ajuda! Ajuda, o maluco tá doente. Morreu, velho. Eu não senti doença. Eu não senti doença. Caramba, velho. Ah, eu bato na árvore, eu bato na árvore. O cara me desafiou aqui, velho. O cara começou a morrer. Ah, eu perdi no finalzinho. Eu fui respirar e comecei a puxar. Caralho, o cara começou a respirar. Não, velho. Eu comecei a respirar, aí na hora que eu fui respirar eu comecei a puxar. Meu Deus do céu. Eu não respira normalmente. Ah, mano, olha o cara, velho. Foi embora, mano. O cachorro morreu com isso. Ai, caramba. Mano, esse Audi S1 também é uma bosta, hein. Mas ele pode. Caralho, né. Os 360 eram o que tinha na conta, velho. Foi mal. Valeu, mano. Um centavo. Tosso de fumante. Eu só ganho aqui se ele bater, velho. Se ele bater, eu ganho. O foda que o cara escreveu tosse com esses. O Broly foi embora também. Caralho, viador. É um doente aqui. Ô, mano. Ele tá ligado com a informação do Life to Life 2 aí? Não. Tipo 1 real. Ah, mas aí a comida é 1 real, o frete é 33. É. Tipo isso mesmo. Tipo isso. Mas tipo. Eu fui pedir. Uma. Uma. Um. Uns batatas. É um real. Ia ficar uns. É, ia ficar sete pontos no que eu tava com crédito. A mulher a três. Eu tava bom. Aí eu fui pedir. Pedi cinco horas. Mais 11 horas. Mas foi no Quasim, tá? Foi no Quasim, tá? Foi no Quasim. Foi no Quasim. Tudo bom com vocês aí. Assistam todos os seus vídeos. É nóis. Denise e Silva. Denise e Silva. Obrigado. Oi, Denise. Boa tarde. Que isso, velho. O cara tá cá. Tem meia hora que eles não falam nada na cara. Ô, mano. Vê se o cara tava tentando ser malandrade, não. Eu contatei o Jack. O cara pediu. Falou que já tinha compra pra carcelar. Então, sem empregador, falou. Calumbrou pra Raku. O Raku vai cancelar. Que aí vai devolver teu dinheiro. E no final, velho. Isso é caô, velho. Isso é caô, velho. Não é o Trevor não, pô. Não é o Trevor não. É o Hyper, pô. O Trevor é ergado. É dos caras, velho. É o Trevor. É o Trevor. É o Trevor aí, eu já não sei, velho. Não é o Trevor não, Breno. Não é o Trevor, não. Não, ele é Hyper. Pô, mano. Tá aí, pô. Que aí o Raku vai cancelar. É, mas eles fazem esse mês. Cancela. Agora vai poder... É, mas eles fazem esse mês. O Trevor não dá em cima de mim, não. Só vai. Mano, tem cara aqui, ó. Vai tretar um com o outro. Aqui na live, não. Ah, tretaram, velho. Eu ia pegar o cara aqui. Quem que é o cara? Tem cara que tá estudando. Tô bem, não, mano. Sou eu, Log. Não sei que tá aqui. Dois caras... Vermelho, cara. Não, não, não. Ah, velho. O cara vai pegar outro carro ali, ó. Oi, de quantos reais pra mostrar o outro, ó. Não sei de novo, né? Tiii. Tira um bom, né? Tira um bom, né? Quem mandou isso aí? Ô, barul, né? 20 reais. 20 reais. Tá barato? Baratinho. Quer tirar o boné? Barato. É. Não, não. 20 reais tá bom. Mas não vou dar, não. Não quero ver. 20 reais tá bom. Quer ver a testinha, não? Boa! 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 O problema é que se você tirar o boné, todo mundo sabe que não vai conseguir ver nada aqui com curiosidade. Mano, o cara tá voando aqui, velho. Mano, o cara tá voando aqui, velho. Mano, eu leio de novo. Mano, tem mais de 100 vídeos, manda um salve pra Uberlange. Olha o Uberlange, do lado de casa aqui, ó. Uai. Nem é não. É perto. Não aparece não, velho. É perto, é perto. É perto. Se você ficar na rua, nesse ponto de controle, fica impossível aí. Eu vou morrer. Se você estiver voltando, passa. A safe, Lodinho. Eu tô vendo que eu tô vendo que eu tô vendo que eu tô na safe. Corre, corre! Vai! Pegou a árvore. Eu vou perder por causa do cara. Bicho desgraçado, velho. Não, não. Você vai perder por causa da sua porrice que você vai trazer ele. Não, por causa do cara. Ele ficou me negoçando aqui, ó. Você podia descansar muito. Tôzinho no mapa ali, ó. Pera aí, a safe vai fechar lá na casa. Não! Vai! Vai, carrinho! Vai! Não, velho. Carro, tração, traseiro é uma desgrama, velho. Na moral, velho. Cozinho, veio o neymado do mosca aí. Vem o quê? O neymado do mosca. Tô vendo que ele me manda nas mãos. Eu acho que era pra ser dando soco. Ah, velho. Que corretor é esse que troca de... Que cara arrombado, velho. Quis me eliminar. Esse é o mortal. Ele foi pro lanche eliminado. Longe, longe, longe. Olô. Puta ali. Cortou. O cara me deu olé, velho. O cara me deu olé, velho. O cara me deu olé, velho. Olha o cachorro morrendo. O cara me deu olé, velho. Tá olhando, já? Tá fora, né? Não, não. Não, tô parado. Olha aí o que eu não mandei. Não aparece não, pô. Não aparece? Não. Essa mensagem é conteúdo dispensível. Só aparece isso. Deixa eu ver se eu consigo mandar de novo. Pera aí. Se bater mil likes, o mozinho vai morar com o zóio. Ah não, velho. Aí já foda. Meu amigo, tome o melzinho. Aí vai realmente virar um pet. O Ricardo, ele não gosta do meu não. Ele gosta de leite. Vai virar um já. Vai virar o segundo, hein? Véi, que carro merda esse aqui, velho. Não, não aparece. Carro merda. Ele é o pior do nível cê, velho. O João, seu vagabundo. Que isso? Sim. O cara é um bom de nível 7, velho. Tomara que a internet caia aí, velho. O legal é que o mozinho fica reclamando que os caras de nível mais alto eliminar eles. Só que ele faz a mesma coisa. É. Mas aí quando é comigo não é legal não, pô. Exatamente. Exatamente, exatamente. Todos os refrescos, né, filho da puta? É, é, é. Olha o Ibra da boca aí. Ops. Opa, o parelho, velho. É, lógico, parou. Levanta a mão pra cima pra parar aí com essa tocha. Nossa, o cara capotou aqui, velho. Tá tocando. Bora lá, cara. Mano, o cara do Subaru me deu olé mesmo, velho. Sumiu, velho. Ô, João, vou mudar pra tudo que tá aparecendo. O cara é espertão, velho. Salve, Matheus. Tamo junto, meu mano. Do Lorde. Não, desculpa. Não, desculpa. Estou ali. Tu ia ler. Espera aí que aí machucou uma merda. Vai, João. Ganha logo. Vai. Já me desafiou. Pode ganhar. Vai, pô. Ganha. O Lucas merece o banho, hein. Eu acho. Mano, o carro garra nas gaia, velho. Garra, pô. Se essas aí ele merece. Eu perdi já... Eu já perdi o que você tava por causa disso. Eu tava... O João deixou ganhar. É. Tá bem, né? Por chorar. O Lorde já batendo lá, velho. Batendo a tua cara daqui a pouco. Hummm. Ele gosta, tá? Cuidado. Ele gosta. Tem que puxar o cabelo. Eu espantado, velho. Esses cara é foda. Ô, João. Mandei pra tu aí no privado. Bora deixar o like, galera. 818. Vambora. Porra, tá mal aí? Eu tô, velho. Tô melhor que eu. Tem que fizer um transplante tudo pro mal. Ah, nossa. Tem que tretar com alguém, velho. Vambora. Acho que ele é o transplante razão. Tem como? Tem. Tem. Fala mesmo que eu preciso de um. Nossa. 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 Eu tenho de um avião, The Cat. Ruazinho, fala pro Raik. Pera aí. Eu tenho de um avião, The Cat. Eu tenho de um avião, The Cat. Eu ia fazer uma piada. Só que no YouTube vai dar bosta. Ô, Raik. Oi. A Daniela me salvei pra você. Pessoal, acredito que se ela me mandar de novo a mensagem, eu vi. Ô, Luke. Olha o que eu ia falar aí. Ai, derravei bomba. Pode não, cara. Olha lá. Olha lá. O cara vai fazer a mesma coisa que o outro fez comigo. É o mesmo, velho. Certeza. Qual o caba lá? Bati na cara. O cara vai tratar comigo aqui, ó. Caralho. 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 Aí deu ruim. Fui pro lado errado. Os meninos da minha sala vão pro banheiro enquanto pula a régua. Olha lá, velho. Ô, ô. Moral, velho. Só se você tiver no meio dos caras. Esse? Meu Deus do céu. Yasmin mandando salve aí, ó. Bate aí, cara. Só que se eu falo isso na live, ia dar uma boa, velho. É. Seu carro ia desvala também. Ô, Yasmin. Boa tarde. Caralho. 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 Merda. Ô, eu sou mais bonito que ele, viu? Qualquer coisa lá no que for. Vé, na moral, bicho. Eu sou sensual. Ô, boa tarde, Yasmin.